Música Muito bom dia senhoras e senhores, Fábio Costa aqui Tá começando mais um vídeo, seja muito bem-vindo Hoje é mais um dia de aventura aqui A gente tá no Mendanha, tô eu, Guilherme Pestana E meu irmão Igor, a gente acabou de iniciar a trilha Tamo chegando lá na cachoeira E vocês vão acompanhar com a gente tudo Da melhor maneira possível, daquele jeitinho que vocês conhecem Tá? Vamos lá Partiu Da me um pouco love with some Hennessy You know I like it when you're mad at me I know you with him, pero ven aqui I know you with him, but you're calling me Da me um pouco love with some Hennessy You know I like it when you're mad at me I know you with him, pero ven aqui I know you with him, but you're calling me Bom gente, vocês estão percebendo que eu tenho abandonado um pouco aquela câmera grande Na verdade é essa câmera aqui Porque a GoPro que eu tô emprestada Paula, um beijo Me ajuda bastante, muito mais prática Mas enfim Vamos tentar fazer o vlog mais uma vez Da outra vez deu certo Espero que dessa vez dê certo também Marcamos nove horas no ponto de encontro, eu e o Guilherme Só que eu tenho um relacionamento muito enrolado com a minha cama Eu acordei no horário certo, peguei o telefone Desliguei o telefone Acordei de novo, desliguei Quando eu vi, a gente tinha marcado nove horas, né? Tinha marcado nove horas Quando era oito e menos eu tava em casa, é deitado Aí eu falei, porra, cama, tem que meter o pé Minha cama olhou pra mim Fica mais um pouquinho Só que ela fez vozinha, moleque Fica mais um pouquinho Tá ligado? Ah, eu, porra, não posso, devia me chama Caralho Porra, quase engoli um AT de aranha Que merda Ainda bem que eu gravei isso Caralho, a hora que eu parei de falar Quase Ai, caralho Falando nisso, se você não me segue ainda lá Tá aqui na tela, em algum lugar Pra você me seguir e me acompanhar lá Pra você saber sempre quando tiver vídeo E também pra você ver os registros fotográficos Das minhas expedições Das minhas manifestações audiovisuais trilísticas Não só eu, mas o Igor e o Guilherme também Que eu vou deixar tudo na descrição Tá escutando esse barulho? Tamo chegando, hein Tamo chegando não, chegamos Já tô vendo a cachoeira daqui Já vi muita reportagem Caralho Já vi muita reportagem Muita foto, muito vídeo daqui Mas nunca vi E é muito perto da minha casa Pertinho da casa do Guilherme também Caralho, moleque Que isso? Que dura Que isso? Porra, já vou me fazer Já vi muito no hospital Essa água aqui só não tá mais gelada aqui A de Alto Caparó Lá do Vale Encantado Se você não viu esse vídeo Clica aqui em cima Já vai ser direcionado diretamente pra ele Agora me dá licença que eu vou dar um mergulho aqui Nessa água geladíssima Clica aqui em cima Os caras descem em pé Os caras descem em pé aqui, cara O que é que eu falei pra vocês, galera? O que é que a gente falou, né? Fãs a gente passa, a gente faz muitos amigos, cara A gente já virou família aqui da galera que tá aqui, né? A gente já foi até chamada pela felipe É Cheio de lixo ali Pô, pelo amor de Deus Você que vem na porra da cachoeira Não deixa o teu lixo, não Eu tô dentro de um buraco Que se chama sumidouro aqui Bem famoso Por que sumidouro? Porra, é banheira natural Banheira natural, mano Banheira natural, porra, muito bom Tá ruim, aqui não tá ruim não Nada mal pra uma segunda-feira Melhor que muito parque aquático De verdade Caralho, é isso, cara É isso Cara, a gente tá que nem criança aqui Que nem criança Cara, é muito bom isso aqui Sério mesmo No sumidouro tem uma queda d'água Só que a água é tão forte Tava quase tirando meu short E ela me empurrou, cara A queda me empurrou Eu saio Quase que eu saio rolando da parada Agora calma aí Que eu tenho que ir Senão eu vou tomar De um tombão aqui Achamos um óculos Bora pular, bora pular Dá mó medo Só que na hora que tu pula É mó liberdade Vale muito a pena Se você vier aqui Não deixe de pular nessa corda Que é muito foda Agora vambora Pronto a parte da cachoeira Lá embaixo Corre, é vigorante, cara Um banhozinho de cachoeira É sempre bom Isso aqui é um prato cheio Também pra quem quer Fotografar ou gravar alguma coisa Caralho, uma aranha morta Caralho Mano Olha isso aqui Infelizmente a gente foi avisado aí Advertido que Essa parte Do mendanho É perigosa Então eles não aconselham A gente a mergulhar Olha porque Essa queda aqui Não sei se você está dando pra perceber E pra escutar É muito forte É muito forte Não tem como ficar aqui embaixo E está batendo um ventinho aqui Muito bom, cara E infelizmente por isso Eu não vou poder subir o drone aqui Além do vento Está vindo um pouquinho As gotículas de água E vocês devem saber Que o drone não é prova d'água Vai força Eu tiro na edição É isso, moleque Olha, o braço dele está normal Não está forçado Cadê, mostra? Olha, galera Traga Como é que é o nome mesmo? Repelente Traga repelente, olha Essa bolinha aí foi mosquito E cadê? Esse? O Armandinho Cadê? Armandinho Samurai Mó bagulhão aqui, tá vendo? Tem aqui também Tá cheio Open bar de Open bar de mosquito Open bar de mosquito De picada de mosquito Fala, Armandinho É isso, galera Mais um final de trilha Quase caiu aqui Formiga Formiga 1% de bateria está acabando Vou falar rapidinho então Se você gostou desse vídeo Deixe seu like Curte, se inscreve Segue o Guilherme Segue o Igor Me segue Já sabe o que fazer Aciona o sininho Fábio Costa aqui Fábio Costa aqui É isso, gente Muito obrigado Por ter assistido esse vídeo Até o final Fábio Costa aqui Tchau, valeu Like all good fruit The balance of life Is in the right I'm ruined Tchau, valeu Tchau, valeu